A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E RACISTA O que corre em nossas leias é sangue, meu irmão! Caveira será, Caveira será, Caveira será, Caveira! A CIDADE NO BRASIL Doibe é meu cigarro, doibe é meu lora O cara morre meu funk, que é a luz mesmo Menina de desouro, nossa mulher transa Ficando muito louca, mata a porta do mar Filha da puta Não, 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 não Não, 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 não A porra dessa vida, tá foda de viver Preciso de dinheiro, para poder sobreviver Pra roubar essa grana eu tenho que trabalhar Mas pra roubar um trancor, hoje eu quis mudar Vem cá, vou chamar pra escola só pra comer Merda, tô vendo que vou ter que roubar Que merda de vida Aonde desses eles querem que eu vá voltar Mas algo safado a minha grana Vou derrubar a imposta, eu tô pagando Sem beber porquê Se toda essa grana não melhora o meu viver Gente desse jeito não deveria ser nascer Que merda de vida Vou derrubar a imposta, eu vou derrubar a imposta Vou derrubar a imposta, eu vou derrubar o meu viver Gente desse jeito não deveria ser nascer Mas algo safado a minha grana não sei o que pra você Não sei se eu te quer Tá mais, eu já tô o meu poder Inca Amor , eu vou derrubar o meu viver Gente desse jeito não pode A Humor, Aleuvia, Aleuvia Isso significa t sensitos A OZ, ZZ, ZZ, eles querem que eu vá voltar Lá mais algum safado a minha grana, vou derrubar Mostrou, tô pagando, mas não sei, baby, por quê Se toda essa grana não melhora o teu viver Já te dá sufrido, o meu marido é a... O que você... Que nada de vida... Não dá sufrido... É... 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 Êster É... 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 Vai ser o cu de cachaça pra fumar Vai ser o cu de cachaça pra brigar Vai ser o cu de cachaça pra fumar Vai ser o cu de cachaça 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 pra cheirar Vai ser o cu de cachaça pra fumar Vai ser o cu de cachaça pra fumar Vai ser o cu de cachaça pra brigar Vai ser o cu de cachaça Vai ser o cu de cachaça pra cheirar Vai ser o cu de cachaça pra fumar Vai ser o cu de cachaça pra brigar Vai ser o cu de cachaça Trabalho todo dia, trabalho perto e campo O rico fica rico e o povo vai se fuder Se pra se fuder Vai ser o cu de cachaça pra fumar Vai ser o cu de cachaça pra fumar Vai ser o cu de cachaça pra fumar Olha quem tá passando na rua É aquele tatuado louco Ele fuma pedra Eu sei que ele fuma pedra Isso após ter sido preso Mas você quer saber? Eu não devo pra filho da puta nenhum Então vai tudo se fuder Então vai tudo se fuder Eu não devo pra filho da puta nenhum Não devo pra filha da puta nenhum Pra cuidar da minha vida Nesses cem mil e um Quais as minhas contas Não parou de chegar Pergunta se algum puto Vai lá querer pagar Não devo pra filha da puta nenhum Não devo, não devo, não devo Ele usa droga Ele bebe muito Anda mal vestido Não acompanha a moda Mas eu não devo pra filha da puta nenhum Não devo pra filha da puta nenhum Pra cuidar da minha vida Nesses cem mil e um Quais as minhas contas Não parou de chegar Pergunta se algum puto Vai lá querer pagar Não devo, não devo, não devo Pra filha da puta nenhum Não devo Não devo Pra filha da puta nenhum Pra desgraçado eu não devo E quem quiser pagar minhas contas Eu moro na rua André Olindo Do Leite Número 82 Eu ando de cachaça Não devo Pó Nenhuma Pra filha da puta nenhum Vai ser o cu Vai ser o cu de cachaça Seu dinheiro Porra É o cu Você sabe o que é o cu Você sabe o que é o cu É que é o cu É o cu Futebol do brasileiro é um alandragem O caixa do transporte brasileiro é um alandragem A reina da saúde brasileira é um alandragem A reina do casquinho brasileiro é um alandragem 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 A testa do cinema brasileiro, a testa do que é do brasileiro, a bola é grande A testa do trabalho brasileiro, a bola é grande A bola é grande A bola é grande A bola é grande Música 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 Música